Oi pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas pra vocês de como comprar no AliExpress Eu tive uma... eu estou tendo experiências com esse site e eu tô gostando muito de comprar nele Eu vou explicar mais ou menos como tá sendo minha experiência com eles e eu vou dar umas dicas também pra vocês Então se vocês quiserem saber o que eu tenho pra falar, vem comigo O site, ele é basicamente assim Ele é como se fosse um mercado livre, ele tem vários vendedores que vendem vários produtos Os vendedores tem avaliação e os produtos também Tem como você comentar embaixo do produto se você gostou, se você não gostou E escrever tudo o que você achou da conversa que você teve com o vendedor, tudo o que você achou da compra em si E muita gente me pergunta se é seguro Então, tem vendedores que são muito bem avaliados e tem uns que não Então aí você tem que entrar no produto que você tá vendo Aí no cantinho você vai ver a reputação do vendedor Quantas pessoas ficaram satisfeitas com o trabalho dele e com o produto também E se você quiser saber quais são os comentários sobre o produto que você tá querendo comprar Você desce a tela e clica em comentários E aí dá pra ver o que o pessoal achou Tem um ranking de 5 estrelas E aí todo mundo que recebe o produto dá a sua avaliação pra esse produto e pro vendedor também Então é assim que funciona Pra você saber se é seguro ou não, você tem que primeiramente ver a reputação do vendedor no canto direito da tela E depois, pra você saber se esse produto foi entregue pra alguém e o que eles acharam É você desce nos comentários e lê o que tá escrito Eu costumo não comprar produto que não tem comentário e que não foi entregue pra ninguém Tempo de entrega Isso é o que me perguntam muito Pri, demorou pra chegar? Pri, já chegou tudo que você comprou? Você pediu tudo junto? Então Cada produto tem um vendedor Então cada vendedor envia o produto no seu prazo Os produtos de vendedores diferentes, eles vão vir em pacotes diferentes Por isso que não tem tanta taxa assim pelo AliExpress Porque cada vendedor envia um pacotinho Como cada vendedor envia em uma hora As datas de entrega elas são variadas Então tem produtos que demoram mais mesmo Eu tenho vários produtos parados em Curitiba E eles não vêm pra cá de jeito nenhum, não sei porquê E eu pedi as minhas compras no final de abril Tem compra chegando agora ainda Por causa da copa, atrasou tudo Mas eu acho que o tempo máximo assim são 3 meses Em ano que não tem copa E cada dia chega uma coisa Tem dia que não chega nada Semana que chega muitas coisas Semana que não chega nada Temos muitas perguntas também Sobre o meu número O número que eu peço de sapato Quando vocês se interessarem por um sapato no AliExpress Sempre embaixo na descrição do produto Vai ter todos os números de todos os países E todos os números equivalentes ao seu número, entendeu? Se você calça 37 vai ter o seu número equivalente Nos Estados Unidos, na Europa Se eu não me engano é isso E também eles explicam como medir o seu pé Pra você não pegar o sapato errado, entendeu? Pra você não pegar um sapato muito grande ou muito pequeno pro seu pé Então você pega e mede o seu pé E aí você vê qual é o número correspondente E tem que prestar atenção se no lugarzinho onde você escolhe Tá escrito se o tênis é dos Estados Unidos ou da Europa Porque tem diferença de número, entendeu? Aí você pode pegar o número errado também Eu aconselho vocês a não esperarem muita qualidade dos produtos do AliExpress Por quê? Porque as coisas são muito baratas E se as coisas são muito baratas Elas são feitas com materiais baratos Por exemplo, eu pedi duas botas E as duas vieram com um cheiro muito forte de couro Na verdade a primeira que eu pedi Já tem um vídeo sobre as comprinhas Que é o coturno E a segunda é uma bota de camurça E veio um cheiro muito ruim mesmo Eu tive que lavar pra tirar o cheiro E aí o cheiro saiu Outra dica pra vocês é que as chinesinhas Elas são bem pequenininhas Eu já dei essa dica no outro vídeo Mas não custa nada falar aqui também E como elas são bem pequenininhas Se você usa pé Se você pegar um M Fica bom pra você, entendeu? Porque nós somos maiores Nós somos mais cheinhas, entendeu? E eu tenho um aplicativo também muito bom pra recomendar pra vocês Que vocês podem controlar as suas compras Que é o Muambator Eu já mostrei ele pra vocês Na tag Mostra o seu iPhone aplicativos Se você quiser assistir O link tá aqui E esse aplicativo é muito legal Você coloca o número de rastreio do seu pedido E ele rastreia pra você A hora que você quiser Ele mostra onde o seu pedido tá Que horas ele foi enviado Que horas ele chegou no Brasil Pra que estado ele foi E quando ele chegar nos correios próximos da sua casa Também mostra Quando chegar na sua casa Ele mostra também Uma dica muito boa também É pra quando você for procurar Os produtos que você tá interessado Você clica lá em cima E tem escrito Busca por menor preço Melhor vendedor Promoção Alguma coisa assim Eu sempre clico pra ver o melhor vendedor Porque eu acho que vai ser mais confiável Eu não aconselho vocês a comprarem coisas pesadas Ou grandes Porque eu comprei aquele meu coturno Ele veio numa caixa normal de sapato Mas ele era mais pesadinho E eu fui tributada Eu não sei se tem a ver com peso Mas Foi o único produto que eu fui tributada E foi o mais pesado Então às vezes Essa é a causa Então o vídeo foi esse Eu espero que eu tenha ajudado vocês Se você não é inscrito no meu canal Se inscreve aqui embaixo Se você gostou do vídeo Me dê um joinha aqui embaixo também E é isso Um beijo Tchau Então agora eu tenho uma novidade pra vocês É uma coisa que eu tô pensando Se vocês apoiarem eu vou fazer Pensando em fazer uma fanpage no facebook E também voltar a usar o meu blog Vai ser muito difícil voltar a usar o meu blog Porque eu não sou organizada Não consigo ficar escrevendo muita coisa Eu amo tirar foto Eu amo editar Eu amo fazer tudo Mas escrever no blog Ficar anotando, sabe? Os produtinhos Eu não tenho muita paciência Mas eu juro que eu vou tentar Por vocês Tá? E se vocês acharem uma boa ideia Deixa aqui nos comentários Pra eu saber O que vocês acham